Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve, sou! Já começo isso! Tchau, silêncio! Lá com Deus, volta amanhã! A alegria está no ar! É o balanço geral, chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitiõe, Mucurim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Olítio é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do VG, com esse timaço de jornalismo, esses amigos da minha equipe. É, eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Vem, vem! Balanço geral, com o Niconetes Felício. Foi mais trilha aqui, Camigol, pra gente dançar, ó. Por que você falou que é sexta-feira hoje, na hora que eu cheguei aqui, Camigol? Hoje não é sexta-feira, não. Quarta-feira! Não, quarta-feira, veto de feriado. É, aí sim. Não me abandone, vem comigo! Tchau, outubro. Primeiro de novembro, quarta-feira. Gente, 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 pode preparar as coisas de Natal, aquelas bolinhas com iluminação, chesta. Vou dar uma dica aqui, as farofinhas, pode preparar aquela roupa avermelhada, porque tá chegando o Natal. É, primeiro de novembro de 2023, véspera de feriado e o VG tá como? Tá no ar, ao vivasso, com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a ponte do São Raimundo. Ó, a água voltou a ficar do jeito que a gente gosta de ver o Rio Doce, né? Não, eu não gosto de ver ele com lama, não. Eu gosto da coloração natural dele. Com lama, não. É, aí. Tá tudo normal aí na ponte, né, ô diretor? Não tem nenhuma alteração, não. Um pouquinho lento, né, pra quem vem da cidade, mas não tá muito assim também, não. Olha lá. Fluxo normal. Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116 e ao fundo, ela, a pedra negra, chamada o Pico da Bituruna. Morei fora de GV, rapaz, vários anos. Encontrava com as pessoas, falava assim, você mora lá naquela terra, onde tem aquela pedra gandona, bitelona, é lá mesmo. É a pedra negra, a Bituruna aí, ó. Por último, tem imagens ao vivo nas lentes dele, o Wellington Cunha, mostrando a movimentação na BR-116, né? E aí tem um propósito específico, né? Véspera de feriado, tá lá o Cunha. Lírios do Vale, mostrando a correria, né, Cunha? Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Quem tem dinheiro e abasteceu, pode ir tranquilo, né, Cunha? Valeu, Wellington Cunha, obrigado, irmão. A temperatura pode chegar a 33 graus, umidade relativa do ar varia entre 23 e 72%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E como sempre, o balaio tá cheio, olha.